Música Começando mais um diário de intercâmbio, mais um vlog semanal aqui pra vocês Hoje é sábado e já estamos aqui no clima de final do ano Por que gente? Tô gravando favoritos do ano! Oi! Vocês sabem que eu amo vídeo de favoritos? Com certeza, quem me acompanha aqui sabe que eu amo Então favoritos do ano é tipo um vídeo que eu fico Ah! Quero colocar tudo, sabe? Então, mas assim, sempre tem as coisas que a gente mais ama As coisas que mais, né, apertam assim no nosso coração Então, tô super animada Aqui o meu cenário, ó Isso aqui, ó, que vocês não veem Isso aqui é o que vocês veem Então, é isso, tô aqui gravando E, gente, Natal já é essa semana Vocês estão ligados que vocês vão ver o meu Natal aí nesse vlog? Ó, aqui tem minha colinha Do que eu fiz, dos favoritos do ano Não vou deixar vocês verem E aqui A minha árvore de Natal ali, depois eu vou mostrar pra vocês Bom dia! Hoje é domingo Estamos indo lá no Porto Gente, eu pareço que eu tô sempre com a mesma roupa Mas, assim, às vezes é Às vezes eu fico com a minha roupa em casa Mas, às vezes é só porque eu visto preto o tempo inteiro A gente tá indo lá Aonde? Quero ver se vocês adivinam Três segundos pra vocês adivinharem A IKEA É isso, aprendi a falar Vocês me ensinaram Então, tô falando aqui agora Mas, assim, eu já tô tão cansada de lá Que eu acho que eu vou ficar, tipo Andando no shopping e tal E olha o meu cabelo Eu tentei secar ele de novo Mas o bichinho aqui, ele fica prejudicado, tá? Gente, tem dia que ele fala assim Não tô afim E aí Ele tem... Ele não tem quem der jeito Aqui o tempo engana muito O tempo tá lindo hoje E você pensa assim Nossa, deve estar mais quentinho, né? Não Tá mais frio do que quando tá chovendo, gente Horrível, olha isso Eita Tentada a comprar a paleta da Huda Beauty Gente, sério É muito maravilhosa É muito linda Só que ela custa 70 euros E aí, né? Não sei Estou pensando, sinceramente Mas... Tentada E aí quem disse que não ia entrar no IKEA No IKEA E está aqui Pois é, gente Eu, no caso Porque não tinha mais nada pra fazer Eu já olhei todas as lojas que tem no shopping Porque o shopping não é muito grande Quem é do Rio de Janeiro conhece barra shopping, gente Um shopping qualquer não chega perto Mas, enfim Tô aqui E vocês decidem como é que vocês querem que eu chame Porque a moça daqui chama de IKEA A moça do alto-falante Então vocês me disseram que é a IKEA E eu estava falando IKEA Então, nesse momento Não sei como é que eu pronuncio o nome dessa loja Mas vocês já sabem que eu tô aqui dentro Resolveram comprar a loja inteira hoje E não estava na promoção Olha isso, gente Tô entuchada Não consigo ver minha mãe no caminho inteiro Olha, vou mostrar pra vocês Olha ele no retrovisor E é isso, vida Tá achando que é fácil? Oi, gente Não falei com vocês aqui no vlog hoje Porque eu estou gravando vídeos E aí eu me perdi no tempo Meu pai se tá furando Então talvez esse também seja um motivo Pra eu não se tá falando muito com vocês Que não tem condição Já que eu vou maquiar Eu adorei E eu fiz super rápido É sempre assim, né Quando a gente tá, tipo Às vezes, quando eu quero caprichar muito Sai cagado Aí quando eu tô, tipo Ah, vou fazer um negócio aqui rapidinho Sai nada Então a dica é Faz um negócio rapidinho Só que qualquer jeito que dá certo E aqui, vocês pensam que é glamour gravar vídeo? Ó, vou jantar agora E vim mostrar pra vocês Como é que eu reaproveito a comida Porque assim, gente Pra ser saudável Tem algumas horas que você, né Pode reaproveitar a comida E isso na tela É a minha película Mas pulando essa parte Quem viu o vlog anterior vai saber Ó, eu fiz a batata doce No almoço Cozinhei E aí agora eu só passei ela Na panela de teflon, sabe Sem nada Sem azeite Eu não uso azeite pra nada E é muito legal Porque você aproveita a comida Não joga comida fora E também continua sendo saudável Bom dia, gente Na verdade já está de tarde E eu só tive cara de pau De me falar com vocês agora Porque eu tava estudando Na verdade assim Mais ou menos estudando, né Porque eu tô com uma dificuldade Nesses dias Mas olha o que eu tô fazendo Não tem micro-ondas aqui E também não tem forno Eu amo fazer banana assim Meio caçada, sabe Então o que eu fiz Eu botei ela numa panela de teflon Panela de teflon é vida Me patrocina, hein Mas botei ela aqui E aí eu tô esquentando ela E eu acho que tá ficando mara, hein Eu tava com medo de dar errado De dar ruim Mas eu acho que vai dar certo Eu vou botar com uma aveia E uma canelinha Fica mara Sexta-feira Sei que estou em falta aqui com vocês Não gravei durante aí Uns dois dias, né Acho que eu não gravei quarta e quinta Eu esqueci Eu tava correndo Porque hoje Minha irmã chega no Brasil Eu tô super feliz Eu sou super apegada à família Sempre valorizei a família Mas Eu estou muito animada Porque vai estar minha família toda junta De novo Depois de quatro meses Então Minha irmã tá chegando E a gente vai indo lá Buscar ela hoje Então por isso que eu tava super corrida Tentando estudar o máximo que eu conseguir Porque depois eu vou ter prova E tal Mas eu também quero aproveitar a minha irmã Aproveitar a minha família O tempo que eles estão aqui Tentando estudar o máximo que eu conseguir Chegou Ai, Milena Só reclama Bom dia, Tatoia Dá oi pro meu vlog Não, vou dar oi agora, né, Milena Deixa eu me maquiar Pode dar, Tatoia Olha a paleta dela Você vai gravar vídeo comigo? Não Grava um vídeo comigo Se maquiando A gente mostra as suas makes Não, não vai me mostrar Hoje é sábado E as malas da minha irmã Não vieram junto com ela Então A gente tá tentando correr atrás das malas Mas a gente vai viajar Ou vai viajar Pra passear lá no porto Vou mostrar o porto pra Mayara Isso Tatoia andando de comboio Pela primeira vez Como você está se sentindo Ela tava louca pra andar de comboio Não sei, ainda não andei Que grossa Chegou só de não te adiar Gente, ela parece antipática Mas ela é simpática Mentira, ela não é simpática Mas ela é legal Saímos do passeio Viemos aqui pegar as malas Graças a Deus As malas chegaram agora E a gente tá aqui no aeroporto De novo Isso Ainda bem que elas chegaram Na gente que dor de cabeça Enfim, fica a dica Pra vocês que vieram aqui pro porto Eles dizem que quem faz escala Em Lisboa As malas nunca vêm Então você fica na dica Que você traz na mala de mão Que é Seu casaco Coisas, né Porque minha irmã Se eu não tivesse comprado casaco Antes ela chegar aqui Ela não te roupa Viemos no outlet Para comprar Aqui, né Minha irmã chegou Aí a gente tá o quê? De férias Agora a gente vai começar a programação férias Gente, chega de ficar em casa Me vendo de pijama Com cara amarrotada Olha o tamanho próprio A gente da outra Não tá no beberang Parece coisa de criança Olha o tamanho da minha mão E o tamanho disso Lindo Hoje é Natal Na verdade Hoje é véspera de Natal E gente Estou aqui toda produzida assim Porque esse é o Natal mais diferente da vida Que vocês vão ver A gente tá saindo para passear hoje Porque a gente vai passar o Natal só a gente aqui, né Normalmente a gente passa com a minha família no Brasil e tal E hoje o Natal vai ser bem diferente, gente Nossa ceia vai ser super diferente Eu vou mostrar para vocês E eu acho que hoje vai ser o último dia assim desse vlog Até porque eu... Tá bem longe, né E olha esse delineador aqui Ficou bem mara Arrazei Aquele momento que você faz o delineador que dá certo Que você fica tipo Olha o meu delineador Tô assim Estamos fazendo Na noite de Natal Lavando roupa Pode botar você? Tá Lavando roupa na mesura de Natal Gente, vim aqui me despedir de vocês Já é 25 Já é dia 25 E eu não gravei o resto da nossa ceia Porque realmente eu fiquei aproveitando o momento Eu tava morrendo de fome Então eu sou dessas Esqueci Mas se você quiser acompanhar um pouquinho mais As coisas que eu posto por aqui Que eu mostro aqui no vlog Eu sempre posto coisa lá no Instagram também Mas eu vim aqui dar tchau pra vocês Desejar um Feliz Natal E desejar que todas as coisas mais lindas Mais maravilhosas aconteçam E estejam presentes na família de vocês E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau